Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, um salve a todos vocês que estão nos assistindo e hoje estamos aqui em São Paulo, mais precisamente no Mercadão. E vamos mostrar para vocês as curiosidades e também aquele lanche bem famoso de mortadeira. Então vem com a gente. Aqui é o Mercadão de São Paulo, o Mercado Municipal de São Paulo. É uma muvuca pessoal, Deus nos acuda aqui. Olha para isso, é um fazinho, outro faz aqui. Cidade grande. No mundo inteiro é assim, né? Salve-se quem puder. Um pouco daqui da parte de cima do Mercadão. Olha quantas box, né? De produtos. Tem salame, tem bacalhau, tem ramon, tem especiarias. E aqui em cima são os lanches de mortadela tradicional aqui em São Paulo. E nós vamos estar provando um para falar para vocês se realmente vale a pena ou não. Mas aqui, olha, bacalhau. Olha o tamanho dele. Muito bacalhau. Perna de ramon. As bandeirinhas das nacionalidades de produtos que são vendidos aqui. Muita fruta também. Aqui tem um painel com todos os artistas que comeram aqui nessa lanchonete. Chegou o nosso lanche aqui na Oca Bar. É muito famoso aqui em São Paulo esse lanche de mortadela. O nome desse lanche chama Mercadão. E ele também tem mostarda e queijo. Vamos provar para ver se é gostoso. Oca Bar. Aqui no Mercadão de São Paulo. E olha esses vitrais. Coisa mais linda, pessoal. Vamos estar provando esse lanchão. Vamos ver se cabe na boca, né? Aprovado, Ariel. Aprovadíssimo. Vale a pena o pessoal vir para São Paulo e comer esse lanche? Vale. Muito a pena. Venha com fome, porque o lanche é enorme. Olha que grandão que ele é. Então, pessoal, venha com fome para você aproveitar todo esse lanche. Tem que gostar muito de mortadela. Porque o pão mesmo é bem fininho, ó. Pão é só isso aqui, ó. Não é nada, praticamente. O resto é mortadela, queijo e mostarda. Gente, é delicioso. É bom. É muito gostoso. Você tem a oportunidade de estar em São Paulo. Ou então vai vir para São Paulo por algum motivo. Venha conhecer o Mercadão. Tem muitos produtos. Tem também variedades de coisas para você comer aqui no local. Como esse lanche. Também tem o lanche do pernil. Também tem pastel. Bolinho de barcalhau, para quem gosta. Então, aproveite. Dê uma passadinha aqui. Estamos chegando próximo ao bar do Mané, que foi o primeiro bar, né? Foi onde tudo começou. Aqueles lanches de mortadela começou nesse bar, bar do Mané. Então, se você quer o mais tradicional, é aqui. Fica na parte de baixo do Mercadão, em São Paulo. E estamos aqui no bar do Mané e vamos provar o sanduíche de mortadela, tradicional aqui de São Paulo, do Mercadão. Olha a quantidade de mortadela, pessoal. Será que é bom? Oh, my God. É delicioso. Desfruta dessa maravilha. É uma refeição completa. 250 gramas de mortadela. Mais um queijinho derretido. É maravilhoso. É um bar do Mané. Pastel de bacalhau. Para a gente lembrar de Portugal. A gente não ia deixar de comer, né, Ariel? Temos que juntar a massa do Brasil com o peixinho de Portugal. Exatamente. Não podemos deixar de comer o pastel de bacalhau. Olha um pouco, gente. Olha um pouco. Muito bacalhau. Vamos com isso. Vamos provar se é do chão. Eu acredito que seja maravilhoso. Porque o bacalhau é tudo de bom. E no pastel, meu Deus. Com azeitonas, meu Deus. É bom demais. Vale a pena, não vale, Primo? A prova disso, senhor. Vale muito a pena. Muito, muito, muito. Olha, se vocês virem para São Paulo, no Mercadão de São Paulo, e não provar isso aqui, vocês vão estar perdendo. É muita muvuca, pessoal. A gente tentou estar mostrando para vocês tudo, mas é muita gente. É muitas coisas aqui no Mercadão de São Paulo. Se você quiser comprar camisetas ou alguma lembrança do Brasil, canetas, chaveiros, imã de geladeira, enfim, tudo você encontra aqui no Mercado de São Paulo. Lá no fundo tem uma loja que só tem produtos do Brasil e de São Paulo. Aqui estamos no Mercadão em São Paulo. E é uma loja que vende produtos, lembranças de São Paulo e do Brasil. Tem camisetas, canecas, tudo quanto é lembranças, você pode adquirir aqui. Uma geladeira, caderninhos, canecas, tudo. Olha que lindas essas camisetas, são mesmo muito bonitas. Aqui no Mercadão em São Paulo. É isso aí. Aqui a gente encontra peixes, mariscos desse lado. Aqui encontramos vinhos. Tem de tudo. É um Mercadão como em todos os países, todas as cidades tem os grandes mercados. E aqui é bem tradicional, bem conhecido. Principalmente quando se fala do Mercadão, as pessoas lembram sempre do lanche de mortadela. E também do pastel de bacalhau. São o torresmo, os lanches são tradicionais aqui, o pastel de bacalhau e os drinks. E assim foi mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Se você ainda não se inscreveu no canal, está perdendo tempo. Se inscreva. Dá o seu like, compartilha nas redes sociais e aciona o sininho, né Pri? Claro, para todas as vezes que a gente postar novos vídeos, você seja notificado. E aqueles lanches estavam maravilhosos. Mas teve um que ainda é melhor, é o tradicional do bairro do Mané. Gente, aquilo é delicioso. O pastel de bacalhau, o sabor estava maravilhoso, só que estava um pouquinho seco. Então você tem que gostar muito de bacalhau, porque vem mesmo em abundância. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Beijinho. Tchau, tchau.